As duas novas estruturas foram inauguradas na última sexta-feira. No novo prédio do Senac serão 21 laboratórios para ofertar cursos nas áreas de beleza, moda, artes, comércio, gastronomia, saúde, informática, segurança, design, educacional e conservação e zeladoria. 14 salas de aulas convencionais, mais biblioteca universitária e auditório com capacidade para 500 pessoas. Aqui nós atendemos municípios como Buriti dos Lopes, Luiz Corrêa, Cajeiro da Praia, Caxingó, Murici dos Portelas, Paço do Maranhão, até Chaval no Ceará, vêm alunos estudarem aqui. Então nós tivemos que ampliar a nossa escola. Então fizemos a melhor escola hoje do Senac na região nordeste, é a escola do Piauí. É uma escola para 20 mil alunos por ano. Então nós podemos fazer até 20 mil matrículas por ano. Nós temos 23 laboratórios. O que você imaginar na área de TI, na área de gastronomia, na área de moda e beleza, até curso de pós-graduação, na área de moda e beleza nós temos. Então são 23 laboratórios prontos para atender a demanda. Então hoje a gente está inaugurando essa unidade ampla, moderna, com laboratórios do que há de mais tecnológico no mercado, para que a gente consiga qualificar os nossos alunos de forma que eles adquiram a competência que o empresário precisa no mercado de trabalho. Os prédios foram construídos às margens da via que dá acesso ao município de Luiz Correia. De um lado, a nova sede do Senac, que ampliará de maneira significativa a oferta de cursos para moradores de Parnaíba e região. Do outro, a sede da Federação das Indústrias do Estado do Piauí, que chama a atenção pela sua arquitetura rojada. O local tem seis lojas comerciais, três salas de conferência com capacidade para 80 pessoas, um auditório com 350 lugares, salão de eventos com capacidade para 500 pessoas e outros espaços. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que esses recursos são oriundos do bolso do empregador do comércio, dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Sesc, Senac, Fé Comércio, não recebe verba pública, nem aceitamos verba pública. Nós somos pessoas jurídicas de direito privado e, como tal, nós só aceitamos verbas que vêm da classe empresarial do comércio.